Chegou o caburé da roça, roça que elas gostam, roça que elas gostam MC Jeff, J Sistema, Alisson CdS, Potência Ela tem carro de luxo, célula da maçã, essa novinha é um perigo, eu virei seu fã Ela tem carro de luxo, célula da maçã, essa novinha é um perigo, eu virei seu fã E a novinha do Lifan, eu virei seu fã A novinha do Lifan, rapaz é bom demais esse negócio de Lifan, até de manhã a mão doendo, calejando Chegou embaixo do MC Jeff Rapaz, tamo de volta Alisson CdS Ela tem carro de luxo, célula da maçã, essa novinha é um perigo, eu virei seu fã Ela tem carro de luxo, célula da maçã, essa novinha é um perigo, eu virei seu fã Rapaz, não gostei do Lifan, rapaz, não gostei do Lifan Tamo de volta Eu vou fazer um perigo, 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 eu vou fazer um